Os tops da categoria até 70kg do UFC, Donald Cerrone e Justin Gates fizeram a luta principal do UFC Vancouver nesse sábado e eu confesso a vocês que eu fiquei matutando por muito tempo em quem seria meu palpite. Quem segue o Sexto Round no Instagram, o link é o primeiro aqui na descrição, conferiu na sexta-feira que eu acabei indo com o Justin Gates. E a dúvida se dava porque eu reconheço o Cowboy como um striker mais técnico e mais experiente. Ele tem o passado no kickboxing, tem combinações mais longas, um arsenal mais vasto, chuta muito melhor, chute na linha de cintura, na cabeça e é experiente como poucos dentro do octógono do UFC. Inclusive, eles já foram parceiros de treino, já treinaram juntos e o Justin Gates revelou essa semana que sempre o seu benchmarking, o seu objetivo como striker era se parecer com o Cowboy e que o Cowboy já o nocauteou durante os treinos. Então, o raciocínio é que quanto mais a luta for se prolongando, o Gates, que tem o wrestling como base, aliás, é um wrestling com o decoradíssimo All-American, acabaria sucumbido, sendo engolido pelo volume de golpes do adversário. E é muito bom em minar machadada, machadada seus adversários no longo prazo, como, por exemplo, a gente viu na luta do Cerrone contra o All-Yakinta, que também tem o wrestling como base, é bom na trocação, mas ficou um degrau abaixo. O problema é que a experiência também é uma faca de dois gumes. Donald Cerrone tem 50 lutas profissionais só de MMA fora o kickboxing. É um dos atletas com a maior quilometragem do UFC. Já levou muito knockdown, já foi nocauteado seis vezes e vem apresentando problemas para absorver golpes. Ainda você junta com o fato de que ele está lutando com 70 quilos, ou seja, passa pelo corte de peso mais drástico, fica desidratado, a resistência cai, sendo que, historicamente, ele tem dificuldades contra adversários muito agressivos que socam em linha, que é mais ou menos o estilo do Justin Gates também. Na hora de botar na balança, veio bem forte na minha cabeça a imagem do Edson Barbosa e do James Vick desmoronando as lutas contra o Justin Gates ainda no primeiro round. Alguns dos primeiros golpes que o Gates botou nesses dois já fez o serviço. Ele pega muito pesado com a mão direita no comecinho, é um power puncher. Por mais que não seja o cara mais habilidoso e mais técnico, e a gente viu quando o negócio se prolonga, caras um pouco mais experimentados, como o Dustin Poirier e o Ed Alvarez, como eles conseguiram engalbelar o Gates, o problema é resistir à tempestade inicial. E eu achei que o queixo do Cerrone, já desgastado, não fosse aguentar a bronca. E foi exatamente o que aconteceu. Ainda no primeiro round, o Cerrone, que tem problemas com a sua guarda, né? Seu sistema defensivo é bem vazável, costuma engolir muitos golpes, foi pego completamente, sem nenhuma linha de defesa, para um cruzado do Justin Gates, que pegou limpo no queixo, o derrubou, ele caiu mole, o Justin Gates bateu olhando para o árbitro, né? Porque o Cerrone estava completamente indefeso até o árbitro interromper. Aí quando o árbitro interrompeu, o Donald Cerrone levantou, ultrajado, eu estava na luta, vamos continuar. Papo furado, ele estava morto. Eu só quero fazer aqui um elogio ao Gates, eu acho que ele evoluiu, tá? Deixou de ser apenas um pegador bruto e visceral, né? Com capacidade de aguentar golpes, o Justin Gates era chamado de Homer Simpson do MMA, né? Me bate, eu te bato e vamos ver quem cai primeiro. Eu já achei a movimentação dele um pouco melhor, saindo dos golpes mais pesados do Donald Cerrone, né? Fugindo da perna que chuta mais forte, com alguma movimentação de cabeça e as combinações também mais em linha. Então a gente está vendo um cara que, depois de 20 lutas profissionais de MMA, ainda tem margem para crescimento. O Justin Gates tem apenas 30 anos. E repito, pela potência e qualidade técnica em pé, né? O cara nocauteou dois grandes strikers, como Edson Barbosa e Donald Cerrone. E pela base no wrestling, em Wrestling All America, eu acho o Justin Gates um dos três homens no mundo que batem 70 quilos, cujo jogo, né, no papel, tecnicamente capazes, serão zebras, claro, mas com potencial para vencer o Habib Nurmagomedov. O Gates, o Tony Ferguson e o Gregor Gillespie, outro wrestler. Sobre o seu próximo passo, acho que a entrevista que ele deu pós-luta para o Daniel Cormier dentro do octógono foi brilhante, porque com duas frases ele matou a charada, abre aspas. O irlandês está aposentado. Eu quero um lutador de verdade. Quero o vencedor de Tony versus Habib. Declaração ideal para mexer com o brilho de Conan McGregor, que quer voltar a lutar ainda esse ano ou no comecinho do ano que vem. E o vencedor de McGregor versus Dustin Gates, que aí no caso seria o terceiro contra o quarto do ranking, pegaria o vencedor de Tony Ferguson versus Habib Nurmagomedov. Se o Conan McGregor não voltar a lutar ou tiver algum problema, só sobra para o Justin Gates uma revanche com o Dustin Poirier, que ainda é o segundo do ranking. Mas como eu disse antes da luta, num vídeo recente aqui do canal, a chance do vencedor de Serrone versus Gates ser o próximo adversário do McGregor é altíssima. E francamente, acho que o UFC vai casar agora Justin Gates versus Conan McGregor se chegar a um acordo financeiro com o Notório, que está sendo escanteado, está sendo deixado de lado, e acho que a probabilidade dele topar, mesmo sendo um come-event, ou num card tão chamativo assim, é maior. E se o Gates, que levou para casa sete bônus de performance da noite em seis lutas no UFC, não está com moral de levar essa luta na atual conjuntura, ninguém mais está. E do ponto de vista técnico, para o McGregor, acho o Justin Gates uma escolha melhor do que o Dustin Poirier, por vários motivos. Em primeiro lugar, que o Conan McGregor já nocauteou o Dustin Poirier, então essa revanche para o McGregor não seria grandes coisas. Segundo, que o Poirier é um striker mais técnico, mais refinado, do que o Justin Gates, tanto que já nocauteou o Justin Gates. Então, acho que todos os caminhos apontam para essa luta. E quanto ao Cowboy, um dos maiores trabalhadores braçais desse esporte, a certeza que a gente tem é que daqui a dois meses ele está lutando de novo, seja com 77, com 70 quilos, substituindo alguém machucado, o cara não consegue ficar muito tempo afastado. E se dependesse da minha vontade, na próxima rodada eu fazia Donald Cerrone vs Dustin Poirier, ou Donald Cerrone vs Paul Felder, que venceu Edson Barbosa numa decisão muito contestável. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a luta principal do UFC Vancouver? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Eu também fiz um vídeo sobre a derrota do paraense voador, o Michel Pereira, vai aparecer aqui do lado. E nesse domingo vou fazer mais um vídeo sobre esse evento, ainda não decidiu o tema. Então, se vocês quiserem pedir algum tema também, façam aqui na caixa de comentários. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau.